Se essa rua, se esse bairro aqui fosse meu, eu mandava, olha só, plantar, sanear, pavimentar, eu dava uma geral. E você? O que iria fazer? A gente tá aqui no bairro do Bessa, vamos descobrir agora. Eu acho que deveria, ó, que a região é merecedora de mais infraestrutura, de iluminação e de limpeza aqui na área também. Tem um posto de polícia, né, que não tem, entendeu? Aqui não é o único bairro aqui da área da praia que não tem um posto de polícia para a comunidade. Uma integração mais de vergonha, entendeu? E um posto de saúde. Ônibus. Segurança também, mas principalmente também a locomoção, né? É, eu gosto da praia, eu gosto do Bessa, tá tudo bom por aqui. E aí, no próximo dia 28, o Câmara do Seu Bairro faz uma parada no bairro do Bessa para escutar a sua reivindicação. Além do Bessa e do bairro de Manaíra, o Câmara do Seu Bairro também vai contemplar esses bairros aqui, ó. E aí, meu irmão, simbora participar? Fica ligado nas nossas redes sociais, que vamos trazer todos os detalhes pra você, hein? Simbora!